José Humberto é dono de uma marmoraria. Conta que fez toda a estrutura de mármore da clínica odontológica que se tornou a mais luxuosa de Aparecida. O serviço ficou em 70 mil reais. Como pagamento, o falso dentista ofereceu tratamento para ele e a esposa. Todo serviço que eu fiz para eles, findou em nada para mim, em nada. Não teve recurso nenhum, trabalhando com minha equipe, funcionário, energia, água, maquinário, tudo sem pensar. Chega no final desse ano e é enrolado. Maria fez implantes e facetas, mas nada ficou como ela esperava. Foram descontados 27 mil reais, caro demais, pelo resultado. Meu dente não ficou perfeito. A minha voz não era assim, minha voz era diferente. Eu fiquei com minha voz assim, eu tipo, como eu estou conversando, minha língua está presa. Foi difícil para eu acostumar, conversar assim, porque meu dente não ficou reto. Meu implante não ficou reto, ficou meio assim. Um ano se passou e o incômodo nos dentes só aumenta. Eu não posso comer muita coisa gelada, sorvete, estranho assim, que dói. Como se fosse um dente que tivesse furado, entendeu? E batesse algo, tipo gelo, café, que dói. Diante desse resultado, José nem quis fazer os dele. Ficou com um prejuízo de mais de 40 mil reais. Já são sete as vítimas do falso dentista. Cada paciente gastou de 25 a 50 mil reais. Leomar de Souza Silva, de 51 anos, se apresentava como profissional experiente. Mas esse documento da universidade comprova que ele ainda é estudante e está inscrito no conselho como técnico de prótese dentária. Fez um implante, colocou as facetas e começou a dar infiltração. E eu descobri que ele não era um dentista, que ele era um dentista prático. Ele conquistou pacientes, inclusive, fora do país. Esse empresário mora nos Estados Unidos. Além de Leomar, vão ser processados a esposa dele, que não tem formação na área, mas auxiliava nos procedimentos, e o enteado, que também está estudando, mas já atendia. Os três devem responder ainda criminalmente por exercício ilegal da profissão. Segundo o advogado, eles também vão ter que pagar indenização às vítimas. Pessoas que estão sem quatro, cinco dentes. Então, é um dano quase que irreparável. A gente vai tentar mitigar esse dano com esses danos morais, porque ela não consegue ter uma vida social hoje normal diante de um falso dentista que cometeu um crime desse tão grave. O presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia diz que o dentista responsável pela clínica, que assinava por tudo, também vai ser punido. Uma das infrações mais pesadas do nosso Código de Ética é o acobertamento, é esconder um formado, esconder um prático, uma pessoa leiga, não habilitada para fazer esse procedimento. Então, todos os profissionais envolvidos serão averiguados, e caso seja comprovado, como eu disse, são infrações éticas de manifesta gravidade. Então, todos os profissionais envolvidos serão averiguados.